E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro e o Rito, eu quero fazer um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Eu vou trazer este jogo de sobrevivência espacial aí, é um jogo de sobrevivência, é um simulador, um simulador de sobrevivência espacial. Vou trazer Linfo HD, tudo no auto, menos oclusão de bint e aberração coromática e MSAA, que só pesa o processador isso aqui. Então, vamos lá, eu vou trazer esse jogo pela primeira vez junto com vocês aqui, então, vamos lá, vamos conhecer esse jogo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Calibração do sistema de navegação. Por favor, mira em todas as direcções. Ok, então, comecemos. Parte do equipagem se ha desperdigado durante o crash. Recupera lo que puedas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. zero, no noturno, temos aqui fome, temos aqui cansaço, saúde mental e oxigênio ok, o que mais que a gente tem? temos camarotes aqui esse é o nosso personagem né Jared Foster comandante da missão e temos aqui o protocolo, beleza, temos os objetivos aqui né, reparar a cabine, reparar bodegas, arrancar motores, carregar nave como disse galera, é um jogo de sobrevivência espacial né isso aqui não dá para pegar não? não dá parece que não é possível calibração do sistema de navegação, por favor, mira em todas direções tá, isso aqui não dá para pegar tomo meio, bem, bem deixa eu ver o espaço aqui, como é que tá tá, beleza o gráfico né, aquele gráfico, nova geração, papapá, papapê, mas eu acho interessante o jogo, preciso trazer para a gente conhecer outras cápsulas aqui, tem recurso ali, bora, pega que tem recurso ali roger, não é a melhor ideia a gente pode ir tanto pelo controle, pode ir pelo teclado, eu preferir ir pelo teclado por ser um jogo de mas a gente tem que ir clicando, essas coisas né o jogo não tá lento tá galera, é realmente, é o personagem mesmo que tá assim beleza, pegamos bateria, 5 ácidos sulfúrgicos e 4 diamantes beleza nossa fome ele tá abaixando né ok, beleza aqui por enquanto não dá para a gente embarcar, a gente tem que reparar aqui, são necessários componentes eletrônicos, voos, quando é que é necessário, bateria tá, onde é que tá nosso inventário aqui tá, não tem, tem biologia aqui, temos estatísticas, equipamentos, tá, temos aqui rádio baliza acho que vai ter outros tipos né a IA também, dá para a gente equipar ela, tem módulos, tem consumíveis, ferramentas principais o que mais que a gente tem, a idade a história do personagem beleza 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 tem alguma coisa para cá roger roger não é possível não é possível então por que que você não tem, tem que ser não é possível é pular você não quer né mostrou pular aqui mas não mostrou deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui movimentos especiais aqui é realmente eu não quis então roger parte do equipagem se desperdiado durante o crash recupera o que puedas detectou a huella digital de um supervivente em uma colina cercana prepara-te para saltar compoestos de carbono são perfeitos para reabilitar a estacion os añado a tua interfaz é o jogo em si fala que tem coisas aqui mas não tem como não tem como pegar tá vamo cadê o nosso personagem aqui vamo 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 você não pode também você não quer pular não sei porque tá temos zangar ali também a gente tem controle do mapa não dá para subir aqui não é se não quer pular não tem jeito esse jogo ele tá em associação antecipada esse jogo tem acesso antecipado então o jogo não tá pronto é pode ser também que tem alguns recursos aqui que não não esteja funcionando então então tá diz que tem para pular aqui mas não tá não tem opção de pular deixa eu ver aqui em opções aqui se a gente tem esse pulo esse pulo tá central temos aqui velocidade câmera bloquear câmera pausa e abrir canal de controle rotação câmera zoom não tem não tem tem nada assim que diga que é para fazer que não então tem uma captura de tela tem uma captura de tela tem uma captura de tela bloqueio velocidade do jogo interativos interativos ali é não tem vai entender porquê que não tem vai entender porquê que não tem queria subir aqui mas não tem jeito não tem caminho não tem caminho não tem caminho é realmente você não quer pular se você não quer pular não tem jeito olha aqui tem uma base em acho que está rodando até bem mas ainda está dando umas queda de FPS então está muito bem otimizado mas é compreensível né o jogo não está pronto vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver aqui o jogo não está pronto para onde nós temos aqui corre entra por la exclusão principal excelente já é hora de despertar a este traste ok precisa de componentes de reator jogos assim de sobrevivência são bem difíceis tá galerinha então vão achando que o jogo vai ser só esse aqui não que não vai não tá ok reator de fusión ok sistemas de vida ok transferencia de ia ok para empezar a ampliar la estación utiliza la terminal de control de maghi do robot de impresión 3d ok a gente pode equipar traje a gente seria melhorias né tá carregador automático tá isso é para nós personalizar né estação material insuficiente material insuficiente vamos ver vamos ver vamos ver o que a gente tem aqui armazém ok não temos nada 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 vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver aqui vamos ver tudo impossível tudo impossível né câmera tem uma que essa câmera dá umas embananada aqui aqui tem que ir tem que ajustar isso aí tem que ajustar isso aí né meu amigo tá aqui não tem nada não tem nada ali do traje ali também não dá para ir me peraí peraí pressão que tá aqui ali ai tem hora que realmente tem hora que a câmera dá umas embananada esquisita a Recarga e guarda Os trajes se vai antes de continuar Com o protocolo de entrada É realmente Tá nossa, tá aqui, né Vamos ver aqui Vamos aqui na Iva Também não tem nada Não tem nada É, o jogo não tá oferecendo muita coisa Pra gente ver Então, a gente fica meio sem opção Fica meio sem opção Os status ali Por enquanto Não recupera Realmente não recupera Deixa eu ver o que dá pra fazer, né Tá, aqui não dá pra... A melhor ideia Move Bora Agora nós tiramos o traje, né Tá, isso aqui é pra localizar os... Acho que tá o traje Nos elevador Nos elevador Realmente não tem Não tem muita coisa Eu acho que a gente vai Aumentar essa estação Certamente A gente deve aumentar aqui, né Pra poder Sobreviver Então O que a gente pode fazer Eu acho que eu vou tentar Ir lá naquela Naquela personagem ali A nossa traje aqui de novo Não, não Quero, quero sair daqui Cadê o ventilador O elevador aqui Eu não sou muito fã de Desse negócio de ponticlique Aqui Porque eu acho que Eu acho que isso atrasa muito O jogo Atrasa muito o jogo e Fica um pouco demorado, né A gente tem que ficar observando Onde é que a gente vai ter Detecto muitos depósitos de carbão cerca Tá, você tá detectando aí, ó Vamos ver se você pode ver Ok Deixa eu ver aqui Vai definindo uma rota, né Beleza Tá, o protocolo de escape Bateria suficiente Preciso de 50 Comitivos de 50 E reparar a cabine ali É Preciso de repouço Tem carbono aqui, hein Não dá pra extrair Preciso de ter uma Fufuradora Cheguei aqui no inventário O inventário é tu Não tem Não tem Não tem, não tem, não tem Bora Bora Tentar achar um caminho aqui Pra poder Descer ali Não pode Se nunca pode Vambora Alerta Se acerca Uma tormenta Electromagnética Alerta I'm lacking oxygen Perfeito Este equipo Sem duda Será útil Beleza Nosso primeiro equipamento Beleza Bota Magnéticas Evita o risco De cair Durante o terremoto Então vai ter terremoto Também Beleza Já pegamos É um jogo também Que é para ter paciência Tá galerinha Porque De início Realmente vai ser um pouquinho Lento Até o jogo Engrenar Para valer Mesmo Nossa E fumo Fui Sofri dano E ferrou O cara não levanta Não é a melhor ideia No meu caminho Ih meu chegado Você Tomou um raio ali Levanta 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 meu filho Reage Reage É Vou ter que esperar Isto aqui Para poder Levantar Que coisa Que coisa Não posso explorar Mais ali Também Peraí Levantar É Morrer Dificinho Meu amigo Dificinho E nota Do paquim Eu vou Arrar K Eita Eita C Eita Eita Ok, nós morremos ali, então vamos voltar aqui. Vamos craftar aqui o recurso. Eu acredito que esse jogo não vai ser solo, eu acho que ele deve ter, futuramente pode ser que tenha mais, é, plays dele, né, ou eles vão acrescentar NPCs que dê suporte para a gente, né, nossa, meu amigo, isso aqui é demorado, hein, poxa. Realmente eu preciso buscar recurso. Enquanto ele vai fazendo ali, o dia vai só passando. Era para ser um, alguma coisa aqui, um planeta, né, está todo neutro, pode ser que eles vai colocar alguma coisa aqui, para não ficar pretão, esquisitão aí. A câmera é muito, é muito ridícula. Beleza. Um tripulante atlético com uma perforadora portátil seria uma boa eleição para este primeiro passeio espacial. Está certo. Não, não tem, não tem, não tem. Para onde que foi aquele recurso que fez ali? Nossa, essa câmera dá muito embananada, galerinha, muito embananada mesmo. Eu não gostaria de mudar essa câmera não. Precisa de, 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 tela. Ahn, aqui para fazer melhorias. É, inibidor sísmico, isso para evitar terremotos, né, que dá para fazer melhorias. É, mas a ferramenta mesmo não tem. Como é que não vai trabalhar sem ferramenta? É, não tem, vou ter que, vou ter que dar um jeito de procurar ferramenta. Fabricar ali, vai fabricar. Tá, terminal de construção aqui. Tá, dá para construir mais duas salas. Ah, aqui ó. Tá. Camarote, camas, alguma coisa na plataformas. Enfinaria, força espacial. Tá, a gente vai ter tripulação, né. Tá, deixa eu fazer... Instalar um, um recurso aqui. E vai construir uma sala, aí eu vou construir algo aqui. Para a gente poder capacitar as coisas aqui. Realmente é bom ter uma tripulação, ó. Enquanto um fica aqui fazendo, o outro vai explorando, vai dando umas voltas aqui buscando recursos. Deberias aprovechar este tempo de tranquilidade para recuperar forças. Ah. Alerta, se acerca uma tormenta eletromagnética. Tá, a gente pode aqui ó. Ahn... Montar uma tirolina. Sei lá, uma baliza. Ah, eu tenho que estar sem trás para eu poder... Poder fazer as coisas. Tá certo. Tá, deixa ele terminando de construir. Aí a gente tenta dormir e tenta se alimentar. Tchau. 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 E aqui. Tormento eletro detectado... É aquela que nos matou, né? Excelente. Agora é o momento de imprimir um módulo de refineria e começar a processar alguns recursos. Ok, estamos enchendo oxigênio. Tá, eu tenho que tirar o traje aqui para poder nos alimentar, né? Ok. Estamos nos alimentando. Agora eu só preciso de saúde mental. E precisamos... estamos cansados. Então vamos... Aux! Não é um peda de rosas. Vamos dormir aqui, por enquanto. É dormir no chão mesmo, né meu amigo? Aqui, infelizmente, não tem... Nós ainda não fizemos os dormitórios. Aqui, construímos esses pedaços aqui. Vamos lutar aqui... . . . . . . . . . Muito bem. Meu amigo, demorado, hein? Bem demoradinho. Previsão. Escada. Está conectado de armazém. Não tem material. Se é necessário. Não tem um pouco a velocidade aqui para poder a gente. Alerta. A atividade sísmica detectada. Parece que não é possível. Vai, meu filho. Desce. Ah, o cara... O cara tombou. Ah, aqui ele já está fora da estação. Oi, cornice. Para mim, ele estava dentro da estação. A atividade sísmica detectada. A gente pode instalar em vários lugares aqui. O cara tem um pouco a velocidade. A atividade sísmica detectada. O cara tem um pouco a velocidade. O cara tem um pouco a velocidade. Nesse meio tempo A gente pode Me alimentei ali Parei o recurso Mas aí ele pega e continua de novo Vai ter recursos aqui Vou ter que dar uma melhorada nesse traje Realmente tem muita coisa aqui Pra explorar Realmente eu tava dentro da estação Só que ele pegou e saiu Tipo um escotilho ali Deixa eu ver o que mais dá pra gente fazer Esse aqui não tem Outra escada ali Tá, eu queria fazer Mais a terminal aqui Ganhamos nível pra construir Tá, vou construir mais dois aqui Mais dois pedaços ali pra poder Você pode consultar a base de dados de protocolos e continuar com a missão Tá Nossa, oxigênio Subi de novo Beleza Beleza Vou colocar a instalação do sísmico aqui Tá Vou colocar a instalação do sísmico aqui Vou dar o painel de controle aqui, vamos terminar de construir, vamos Fih! Vamos Fih! Precisamos de recurso, precisamos de recurso, recurso, recurso... É, por enquanto não tem nada. Vamos! Temos o oxigênio cheio ali, vou ter que tirar o traje para poder me alimentar aqui e descansar o seu personagem antes de sair. Realmente sobreviver aqui não vai ser fácil... Não é um peda de rosas. Tá, não deixa ele dormir... Depois... Eu tenho que vestir o traje... Não posso esquecer do traje... Tá, eu tenho que sair... Parece que não é possível... Vamos! Detecto muitos depósitos de carbono cerca. Alerta! Se acerca uma tormenta eletromagnética. Puedo ajudarte na toma de decisões para permitir que te concentres em outras tareas. E levei a tormenta de novo! A melhor ideia! No caminho! Tem que esperar essa tormenta acabar para não poder fazer... O que é isso? Para, para, para... Para, para... Não posso... Não posso... Não posso... ... Ao meu caminho... Amém. Pegando a bateria. A noite fica muito escuro. Tem um lugar aqui que não está visível também. Bom, mas eu acho que é isso, Glenn. Eu acho que não tem muito... ... ... ... ... ... É. Deve ter esquecido alguma coisa. Bom, mas enfim, Guilherme, o que vocês acharam desse jogo? Gostaram ou não gostaram? Na minha opinião, o jogo parece ser bem promissor, mas tem que acrescentar muita coisa Principalmente melhorar os FPS, que tá caindo muito E acrescentar mais coisa pro jogo ficar mais dinâmico, ficar mais imersivo Não que não esteja, mas tá bem demorado as coisas aqui Então, o cara tem que meio que fragar o que faz nesse jogo Pra poder não fazer feio, né? Bora? Bom, mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado ou não Não deixe comentar, dá um tapão no like Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí Então é isso aí, galerinha Eu adoro ouvir o que eu queria sair daqui Falou, até mais E saô na rá 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 E saô na rá